Olá cliente amigo, tudo bem com vocês? Eu sou o Flávio, aqui da Casa de Ração do Rô Estou passando aqui mais uma vez para falar um pouco dos nossos preços Dos produtos da nossa loja, do nosso atendimento Mostrar um pouquinho para vocês, como eu sempre faço A gente é conhecido por ter o melhor preço da cidade no ramo de ração Temos ótimos preços, os melhores da cidade Cobrimos preços também Se vocês acharem algum preço mais em conta que o nosso Pode trazer que a gente está sempre cobrindo As nossas rações chegam semanalmente, algumas quinzenalmente Mas sempre rações novas, rações diretas da fábrica Isso garante a qualidade da ração, não compramos ração de depósito Rações sempre novas, indo direto da fábrica Nós temos também a política de Se você comprou na nossa loja e o cachorro não comeu Você pode trazer que a gente troca também Mesmo se for de saco, você abrindo o saco Pode trazer que a gente troca Ou se você pegar a granel também Pode trazer, se o seu cachorro não comeu Nós trocamos também Vou mostrar um pouquinho para vocês, os nossos preços Para vocês compararem na hora de comprar, tá bom? A gente tem a Billy Dog Já na embalagem nova Ração nova Que for outra embalagem é a ração antiga Essa aqui já é a ração nova R$72 A do Pet, a queridinha nossa Que está sendo bem vendida Na cidade é uma das mais vendidas Melhor preço que tem na cidade R$60 Pastel Dog A raçãozinha também muito pedida R$58 A ração mais em conta que temos aqui na nossa loja E a mais barata da cidade também É a Kidan R$48,50 Não tem ração mais barata que essa na cidade E tem a Dog Shone também Dog Shone é uma das mais queridinhas Ração premium Bem vendida Nosso saco de 15 quilos R$100 Nosso saco de 20 quilos R$130 Temos também Expert Expert ração nova Vai chegar também A gente vai conseguir um preço melhor nela A gente não vai falar o preço agora Porque ela está para chegar E a gente vai calcular E vai mostrar para vocês Mas é o melhor preço da cidade também Special Dog O melhor preço da cidade Fora as rações de frango Ração de passarinho Temos diversidade de rações para animais Você pode conferir na nossa loja Fazendo uma visita Comparando os preços E estamos sempre cobrindo também Os preços concorrentes Se você achar alguma ração Mais em conta que é nossa Traz que a gente cobre E lembrando a vocês Que esses preços aqui Não é promoção É o nosso preço mesmo Tem gente que faz promoção Coloca uma semana Depois tira Esse preço é o nosso Todo dia Tá bom pessoal? Então venha visitar a nossa loja Confira os nossos preços Conheça um pouco da gente Nosso atendimento Nossas entregas são agendadas também Se você precisar Você trabalha de manhã Ah, entrega à tarde A gente vai no horário que você precisar Se você precisar Que a gente entrega de manhã Também a gente vai Na hora do almoço Você programa a entrega Você fala o horário Que é melhor pra você E a gente leva Leva a maquininha de cartão Se precisar Recebemos um Pix também Fazemos qualquer negócio Pessoal Venha conferir nossa loja Nossos preços Fazer uma visitinha pra gente Conhecer nosso atendimento Nossa loja fica aberta De segunda a sexta Das oito às seis Não fecha pra almoço É direto Sábado das oito às quatro Domingo e feriado Das oito ao meio dia O telefone da nossa loja É o Dezoito nove nove meia Cinco sete sete três meia dois Você fala comigo Dezoito nove nove meia Zero três dez quarenta e oito Você fala com o Luiz Meu pai Nossa loja está situada Na rua Irmã Gomes Número trinta e seis No centro Em frente à loja Sibelar Facinho de achar pessoal Música 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 Obrigado.